Aí ó, mais uma largadinha aí no Dona Lourde aí ó Na graça de Deus Mais um punhadinho de peixe Graças a Deus aí agora a viazinha tá safa Metade de ontes Dona Lourde Peixinho aí ó Certamente agora tem amanhecido o dia gelando São apenas Três e meia da manhã Três e meia da manhã acabemos de colher agora Peguemos seis horas da tarde Metade de caceio de ontes Tá bom, graças a Deus Agora Vamos gelar o peixinho pra descansar Amanhã um novo dia Olha lá o encarregador Tchau 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 Tchau